Estou aqui mais uma vez. Eu que vos falo, professor Rony Gonçalves. Estou resolvendo aqui algumas questões dentro da programação da CODAB, para você que vai fazer a prova agora, dia 18 de novembro. Estou resolvendo uma última prova que a Quadrics fez, para o concurso do SESC. Então, já resolvi também a prova do CERFBIL, que foi estilo certo e errado, e ABCDE. Lembrando só que ABCDE é certo e errado, quem consegue fazer um estilo faz outro. Não vem com esse negócio de falar, ah, eu só vou fazer se for questão certo e errado, porque a Quadrics fez poucas questões, poucas provas nessa área aí, porque ela agora resolvi imitar o SESC, tá bom? Então, tudo que tem para trás aí de ABCDE é isso aí para você também, tá bom? Bota isso na tua cabeça, tá? Então, agora, professor Rony Wilson Mendes, que vos fala, entendeu? Vai resolver aqui mais uma questão da prova do SESC, que foi feita agora, no dia, quer dizer, agora, no mês de agosto de 2018. A tua prova vai ser dia 18 de novembro. Então, vamos lá comigo, já resolvi uma questão, postei no YouTube, vou resolver agora a segunda questão aqui. Claro, eu vou ler aqui, porque essa prova foi para técnico-administrativo do SESC, aí no site, tá? Se alguém puder me ajudar, coloque aí na descrição dos vídeos, tá bom? Uma prova para você, tá? Então, eu vou ler a questão aqui bem clara para ti, tá? Assinale a alternativa que apresenta a negação da sentença. Então, ele quer saber a negação de uma sentença. Elvis não morreu ou Sílvia dorme. Então, qual é a sentença, Rony Wilson? Elvis não morreu ou Sílvia dorme. Então, ele quer a negação disso aí. Elvis não morreu ou Sílvia dorme. Aí, ele botou aqui cinco alternativas. Se a pergunta fosse certa e errada, seria assim. A negação de Elvis não morreu ou Sílvia dorme é... Aí, ele daria a afirmação. Então, você só teria que marcar certo e errado. Para você resolver essa questão, você tem que ter os macetes, as dicas do professor Rony Wilson Mendes. E você não pode esquecer, toda vez que a negação do OU, aparece o E. A negação do E, aparece o OU. A negação do ENTÃO, aparece o SI, o I e o NÃO. Então, eu vou colocar aqui para ti, esses macetes, tá bom? Então, qual é a negação de... Eu tenho aqui, ó. Tenho aqui, afirmação. E aqui, negação. A e B. A ou B são as que mais caem em provas. Vou colocar para você aqui agora. Fecha atenção. Qual é a negação do E? NÃO A ou NÃO B. Qual é a negação do OU? OU. NÃO A e NÃO B. Qual é a negação do A, então, B? A e NÃO B. Então, a negação do OU, aparece o E. A negação do E, aparece o OU. A negação do ENTÃO, aparece o E e o NÃO. Grava isso aí. Senão, se mais cai. Tá? Então, isso aqui é uma resolução de exercício. Essa afirmação aqui, ó. Elvis não morreu ou Silvia dorme. Então, qual é a negação de... De... Não A ou B. Elvis não morreu ou Silvia dorme. Então, se aqui já tem uma negação, ela some. E não B. Se já tem uma negação aqui, ela desaparece. Então, ficou só o A. A e não B. Então, qual é a negação de Elvis não morreu ou Silvia dorme? A negação é Elvis morreu ou... Quer dizer, E, Silvia não dorme. Porque a negação do OU, aparece o E. A negação do E, aparece o OU. Então, qual é a negação de Elvis não morreu ou Silvia dorme? É Elvis morreu e Silvia não dorme. Qual é a alternativa aqui pra você agora? Elvis morreu e Silvia não dorme. É a letra E. Elvis morreu e Silvia não dorme. É a letra E. A resposta dessa questão aí, que tá no site pra você. Galera, é isso aí. Então, eu terminei aqui mais uma questão aí de raciocínio lógico. Banca Quadrix, detonando a Quadrix. Eu tô montando um playlist dessa matéria aí pra você no YouTube gratuitamente. Então, se você quer gabaritar, se você quer potencializar os seus estudos aí, faça aí o nosso intensivo. Pessoal, só eu, o professor Ronilson, não tô mentindo. Ninguém aqui em Brasília preparou turma pra Quadrix, só eu. Então, me procure aí, porque nós temos uma equipe legal, uma equipe muito competente e experiente em concurso, que vai te dar aí uma série de as dicas. Claro que o curso é intensivo, né? Um curso em 24 aulas, que seria o quê? Doze, dez sábados e dois domingos, porque amanhã é tarde. Não é a mesma coisa que um curso enorme. Hoje, ninguém mais tá fazendo isso. Porque tem muitos recursos, você pode ficar muito bom sozinho na matéria. Então, como o concurso já é agora em novembro, você tem pouco tempo, então procura a gente. Tu estuda na semana, por outros meses, e no final de semana você taca lá no cursinho e vai ter lá a resolução de muitas questões, muitas dicas, muitos macetes. Vale a pena. Procure fazer o curso conosco, invista. Vale a pena, pessoal. Então, pode ser pago até quatro vezes no cartão, tá? Agora, domingo, teremos um domingo inteiro só de raço sinólogo, gabaritando a banca Quadrix. Então, como é que tu faz pra te matricular? Você pode pagar por domingo. Agora, vai ser raço sinólogo, no outro domingo é informático, no outro é legislação, e assim vai. Então, todo domingo tem aula. Então, como é que você faz pra fazer a tua inscrição? Você vai entrar em contato comigo. 991-99-0866. Muito obrigado. Tchau.